Olha aí meus amigos que estão sempre me acompanhando aqui nos vídeos mais bem produzidos do JP do Araguaia Deixa eu mostrar essa caixoeira, linda caixoeira aqui em Barra do Garça, bem no centrão aqui Cachoeira do Pé da Serra, mas antes deixa eu pedir para vocês que não é inscrito no canal do Youtuber Clique no canal do Youtuber para estar recebendo novos vídeos Clique no sininho para estar recebendo aí as notificações do JP Inscreva-se no canal e deixe seus comentários Estou aqui subindo esse equipamento praticamente aqui nessa caixoeira Pena que em plena pandemia ainda encontra-se lotada de pessoas Porém aqui em Barra do Garça foram feitas as notificações através da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária Esse vídeo nós fizemos ele aqui no dia 31 de janeiro Né, desse ano de 2021 E nós estamos mostrando para vocês Como vocês viram ali embaixo, né, a quantidade de pessoas, né E aqui nesta localidade que vocês estão vendo Encontra-se a caixoeira da Usina Uma das caixoeiras bem frequentadas também, tanto pela população de Barra, Ponta e Aragaste Como pelos turistas também, né É uma caixoeira bonita também Só que ela é restrita, né Ela é um clube Então não tem essa quantidade de aglomerações porque eles limitam A quantidade de pessoas que vem até aqui Mas eu estou aqui registrando para vocês Para mostrarmos, né, como que é O encanto aqui de Barra do Garças e região Através dos vídeos do JP do Araguaia Vou mostrar agora Este quenho Para vocês que estão assistindo aí o programa do JP Deixa eu só passar aqui E mostrar para vocês lá embaixo Como que se encontrava a quantidade de banhistas Aqui nesta caixoeira É uma caixoeira muito frequentada Mas nós sabemos que nesse tempo Está praticamente fechada Todos os clubes e caixoeiras aqui de Barra do Garças Devido à grande quantidade Que está acontecendo aqui Do vírus, do coronavírus Então A Vigilância Sanitária Secretaria de Saúde Fechou aqui Todas as entradas Fechou assim, né Proibido Se chegar e pegar alguém aí Vai ser multado, né Então nós não queremos isso Mas olha só que vista Daqui dessa caixoeira Avistando Barra do Garças Arragarças E Pontal do Araguaia É uma das localidades Que todo mundo escolhe aqui Principalmente no tempo de calor Tempo que a gente pessoal Vem nesta caixoeira Que é a caixoeira Do pé da serra Deixa eu girar o equipamento aqui Mostrar para vocês Aquela estrada que está vindo lá de asfalto, gente É que dá acesso Na caixoeira da usina A caixoeira da usina Que o pessoal vão de carro Com seus veículos, né Asfaltado Até lá em cima nela Em vista que Eu acho que a Secretaria de Turismo Quando acabar essa pandemia Tem que investir mais nessa caixoeira Até porque No coração de Barra do Garças Encontra-se Esta linda caixoeira Uma caixoeira que para nós Barragarças Aqui temos orgulho De termos isso Quantas cidades aí Gostaria de ter Um dos pontos turísticos Estou mostrando para vocês aqui Que acompanham os meus trabalhos Mais uma vez Pedir para vocês Que não são inscritos Inscreva-se no canal Do Youtube Do JP Deixe um like Para o JP Clique aí no sininho Para estar recebendo novos vídeos Deixe seus comentários Nesse vídeo E em outros vídeos E compartilhe com seus amigos Mostrando os trabalhos Do JP Do Araguaia Estou descendo agora O equipamento aqui Aqui você tem uma visão Mais ampla Do que esta caixoeira Agora está Um período mais crítico Um período Mais seco Um tempo chuvoso Mas aqui No tempo de chuva Se torna uma caixoeira Muito atrativa Se mostrar Uma hora Quando estiver chovendo Eu vou vir aqui Para mostrar para vocês A quantidade De água que cai Quer dizer Eu tenho um vídeo Aqui Vou ver se eu conseguir Achar ele Eu vou mostrar para vocês Como é que é No tempo da chuva Como é que é Essa queda Por enquanto ainda está pouco Mas está aí Olha só a quantidade De banhistas Que estão aqui Acompanhando Bom Bom Eu vou finalizar Este vídeo Agora Porque Eu vou restringir Também as pessoas Que estão banhando Aqui Tá bom gente Mas não esqueça Inscreva no canal Do youtuber Clique no sininho Deixe um like Para o JP Deixe seus comentários E Compartilhe aí Valeu gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Com mais um Vídeo top Do JP do Araguaia